Fala Brasil, todos bem-vindos a mais um vídeo e aqui hoje a gente veio mostrar aqui a vocês trazer os pilotos que acabaram se classificando para o evento que tem a previsão de ser em Salzburgo na Áustria, o primeiro evento presencial do Gran Turismo desde Sydney 2020, começo de 2020, antes da pandemia, esse aqui vai ser o primeiro evento presencial e o campeonato que classificava para esse evento terminou ontem, que foi a primeira temporada da Gran Turismo World Series 2022, ontem acabou a Manufacturers Cup e sexta-feira, ontem acabou a Nations Cup e aqui a gente vai trazer para vocês um resumo de como ficaram as tabelas e quais os pilotos que vão representar as marcas e seus países, aqui na What's We Showdown, que é esse primeiro evento em LAN, em loco, que o Gran Turismo vai organizar desde o começo de 2020, então vamos lá, vamos começar por Construtores aqui, que é um pouquinho mais apto, porque só são três, não tão mais aptos, né, mas a gente vai desenrolando aqui, são três regiões, Manufacturers são divididos em três regiões, né, Américas, que junta as três Américas, Central do Sul e do Norte, aí EMEA, né, que pela sigla é Europa, aí M é Middle East, né, Oriente Médio, e A de África, aí EMEA, e a última região, né, a terceira região é Ásia e Oceania, é uma região só, e juntando aqui, durante essas três, essas seis rodadas da primeira temporada, foram contabilizados os três melhores resultados, é, a ponto de, a nível de pontuação para construtor e a pontuação individual dos pilotos, né, e aqui a gente tem a tabela final, após as seis rodadas, o top 12 de construtoras, mais as três parceiras, que são Gênesis, Toyota e Mazda, se classificariam, como as três ficaram no top 12, não vai alterar em nada, mas, por exemplo, se a Mazda tivesse escorregado aqui, ó, para 13º e a Lexus tivesse ido para 12º, aí a Mazda iria pegar o, mesmo não ficando no top 12, ela iria pegar o lugar da Lexus, que estaria em 12º, mas a Mazda, por ser parceira, obrigatoriamente ela tem que estar nos eventos, né, nos eventos presenciais, aí bastando só a temporada online para essas, para essas construtoras parceiras, é, ela só define quais pilotos serão, é, os seus representantes, né, nesse, nesse campeonato, então vamos ver aqui, a gente tem as construtoras classificadas, né, o Subaru Campeã, 4OP, Toyota tinha também 4OP, Mercedes 4OP, Gênesis, Nissan, Volkswagen, Porsche, Chevrolet, Jaguar, BMW, Mitsubishi e Mazda, né, a nossa Hyundai aqui passou próximo, né, velho, na quarta rodada, foi a nossa melhor posição, a gente estava em 12º, mas acabou que a rodada 5 e a rodada 6 foram muito ruins para a Hyundai, e a gente acabou numa distância até bem elevada aqui, ó, do 12º, que na realidade não faria diferença, porque o 12º é o Mazda, então o Mazda se classifica, a Mazda se classificaria de qualquer jeito se a gente tivesse em 12º na frente dela, então o nosso, o nosso primeiro rival que a gente teria que estar na frente seria Mitsubishi, então a gente tá o quê? 44 pontos atrás, 44 pontos é muita coisa, então, teoricamente pode parecer que a gente passou próximo, mas não passou, faltou um pouquinho de, um pouquinho mais de sorte, velho, no calendário, dessas corridinhas aí, a Hyundai era bem decente na Sardenha, né, Sardenha A, também era decente Brands Hatch curto, e tirando isso, velho, é complicado, acho que a gente fez o máximo aqui que dava para fazer, e tipo assim, a gente ainda deu sorte que várias construtoras aqui que tem MR não tão competitivas, né, como Alfa Romeo, como Peugeot, como Honda, e as outras aqui, é tudo MR, ó, McLaren, Lamborghini, Renault, todos têm carro grupo 3MR, Audi, Ferrari e Citroën, caso a Polifone mude e ache que ela deve fazer isso, mudar a física entre as, entre as duas temporadas, né, que agora, o campeonato acabou agora no começo de julho, a segunda temporada só volta no começo de agosto, então tem tempo aí para sair mais um patch, né, que vai sair no final de julho, e aí vamos torcer para que a Polifone acabe melhorando um pouquinho os MR, que vai dificultar mais ainda, né, porque se você for ver, a Hyundai de FR, ela só ficou na frente da Ford e da Dodge, ó, e da Aston Martin, de 3, do resto aqui ela ficou, ela ficou atrás de todos os FR, praticamente, né, e como a gente está preso, né, não tem o que fazer, a gente está preso aqui com a Hyundai, já escolheu a Hyundai, estamos presos aqui, é, para a segunda temporada que vão ser 10 rodadas, vai ser um pouquinho mais longa a segunda temporada, mas assim, é uma construtora que, dependendo do combo, dá para fazer uma graça, assim, vamos tentar nosso máximo, né, para se classificar aqui na segunda temporada, que classifica para a final mundial, que vai ser em Mônaco, né, é a previsão, o Gran Turismo foi, não anunciou ainda esses eventos oficialmente, mas pré-oficialmente aí, praticamente, certo, que vão rolar, assim, esses eventos, aí, ó, vamos dar uma olhadinha nos pilotos que se classificaram, ó, nessas 12 construtoras, vamos lá, vamos começar pela nossa região, né, ó, vamos lá, classificação do construtor, vamos começar pelo primeiro lugar, Subaru, vamos ver quem é o piloto, esse aqui, não dá para ver, mas é o Lamb, né, ó, o Lamb acabou tendo a, ele foi o melhor piloto da Subaru, então ele se classifica, vamos dizer que ele não possa ir ao evento, aí o segundo colocado é o primeiro reserva, é o Air Race, né, que é o Menino Fuse, só que o Menino Fuse é brasileiro, né, e o Brasil, perdão aí pela minha voz, estou um pouquinho gripado, e acho que a chuva também está chovendo aqui hoje, a chuva também deve estar pegando um pouquinho aqui no microfone, eu peço desculpa a vocês, aí, por exemplo, se o Brasil continuar inelegível e o Lamb não puder ir, aí quem vai é esse cara aqui, ele é o terceiro, e assim vai, sucessivamente, até achar um piloto elegível para participar do evento, é assim que segue, aqui, ó, vai seguindo esse ranking, ranking, e a primeira escolha é sempre o primeiro colocado, que é o Lamb, ele deve ir, né, aí, segunda marca, né, foi Toyota, né, vamos ver, Toyota foi o Eagle, né, o Eagle foi em primeiro, 1348 pontos, mas é brasileiro, se ele não puder ir, aí quem vai é o Menino Roach aqui, né, Roach, ele é o segundo colocado, primeiro reserva aqui da Toyota, em terceiro lugar ficou a MG, né, Fulbonnelli, aqui, ó, Bonnelli está em primeiro, dominação aqui na Mercedes, se ele não puder ir, vai o Quake, né, aí se não puder ir o Quake, vai o Espaguero, e assim vai, aí vamos lá, Gênesis, Gênesis foi o Menino Dino, né, o Dino passou o Rodrigo no final, ó, foi bem apertado aqui, diferença de três pontos, ó, o Menino Dino acabou passando, e aí se ele não puder ir, vai o Rodrigo, e assim vai, tem também que lembrar que o, é, tem que ser maior de 18 anos, né, você, não pode, não pode viajar se tiver menos de 18 anos, não, Nissan, Nissan, esse aqui é o Hypers, né, o nick dele, depois é o Fox, tal, e aí segue, sexto lugar, Volkswagen, é o Menino Amarok, né, mas tá com aquele, aquela pendência do Brasil, se o Amarok não puder ir, aí vai o Cyrus, né, o Menino Cyrus aqui vai poder ir pro, primeiro é o evento dele, caso realmente essa inegibilidade do Brasil continue, aí ó, Posh, né, o Menino Lorote, aqui ó, Inostrosa, é o Lorote, ele ficou em primeiro aqui, o Aposte, Souza é o primeiro reserva, e assim vai, oitavo lugar, Chevrolet, né, Menino Dirico, aqui, caso o Brasil se esteja, é, ineligível, conto ineligível, quem vai é o Rush, nono, Jaguar, arregalado, né, o Menino Rara, décimo, BMW, né, Originals, pegar aqui, ó, aí se ele não puder ir, vai esse cara, e assim vai, décimo primeiro, Mitsubishi, Menino Arte, né, Menino Arte aqui, o único brasileiro que seria debutante nesses eventos, ele nunca foi a um desses eventos, ó, Menino Arte, agora Mitsubishi é interessante, né, ó, o Arte, ele é o primeiro, o D1 é o primeiro reserva, só que ambos são brasileiros, né, e se o Brasil estiver ineligível, aí o primeiro escolhido vai ser esse Canteliver aqui, Canteliver, não sei, não sei como é que fala aqui o nick dele, e aí, ó, ele seria o primeiro, a primeira escolha, caso o Brasil continue ineligível, e na Mazda, né, a Mazda acabou sendo o décimo segundo, Menino Arda, né, o Arda, o Arda Edson aqui, acabou batendo o Nando no final, né, velho, o Menino Nando acabou vacilando, ele não precisava de uma pontuação tão alta, ó, é, se ele fizesse aqui mais 38 pontos, ele teria que ter mais o que, 298 com 38, 236, né, ele acabou não conseguindo fazer ontem, ele correu todos os slots de Suzuka, mas acabou não conseguindo fazer, então aqui, a vaga da Mazda, né, tá com o Menino Arda, que é da Guatemala, né, mesmo país do Fox, vamos ver aqui na Europa rapidamente, né, ó, Manufacturers Ranking, vamos lá, rapidinho, rapidinho, Subaru Killian, segundo lugar foi Toyota, Moisov, terceiro lugar é MG, é o Tsutsu, né, Tsutsu, quarto lugar, quem foi o quarto, velho, Genesis, acho que é o Nico Genesis, é, Nico Romero, piloto da Espanha, quinto lugar foi Nissan, cadê o Nissan, aqui, vou medir, né, menino, medir, sexto lugar, Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen é o, a Félio, né, é, a Félio, sétimo lugar é, Bosch, depois Chevrolet, Bosch, Josette, né, Rosette, oitavo lugar é, Chevrolet, Alops, não sei, eu não me lembro nem o link desse cara, eu acho que é GG Lopes no link desse cara, ainda bem, aí ó, primeiro lugar da, da Chevrolet na, no, na Europa, né, aí depois da Chevrolet, vamos deixar aqui que fica mais fácil de ver, primeiro lugar da Chevrolet, a gente teve o da Chevrolet, Jaguar, Jaguar deve ter sido o Adam, né, é o Adam, o Aura chegou próximo, mas aí foi o menino Adada, bem experiente de eventos, né, depois, BMW, BMW, acho que é o menino U, é, 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 é cases aqui, ó, é espanhol esse cara, eita porra, tá empate aqui, né, ó, e agora, hein, vixi, Mari, agora eu não sei, agora, tem uns critérios de desempate lá, tem que ver no regulamento como é que vai ser, mas tá empatado aqui os dois, aí eu não sei quem é que vai, não, BMW, aí Mitsubishi e Mazda, prima Joss aqui, ó, e Mazda, é o piloto belga, se eu não me engano, Giorgio Mangano aqui, ó, é o piloto bem conhecido italiano, já, já, já foi campeão das nações, primeiro campeonato de nações 2018 em Nuburg, ele foi o primeiro campeão aí, pronto, vamos lá, aqui agora Ásia e Oceania, né, bem rapidamente, Subaru, Subaru, acho que foi o Kerokuma, né, foi o Miyazono, campeão mundial do ano de 2020, aí, segundo lugar, Toyota, Toyota foi o Akagi, né, Akagi desbancou aqui o menino Yamanaka, o Akagi sempre foi Mazda, né, aí esse ano ele trocou pra Toyotinha, cansou de não ganhar, aí veio pra Toyotinha OP, aí acabou tirando a vaga do menino Yamanaka, terceiro AMG, foi o Lee, né, esse piloto aqui é da Oceania, agora eu não lembro se ele é australiano ou ele é neo-holandês, anda muito, é um ótimo companheiro aí, pro menino Bonello e pro menino Sussu, quarto lugar é Genesis, os japoneses aqui vão ser foda, porque se ele, se tiver com os ícones aqui, não sei nem como é que chama isso aqui, eu não vou nem falar, não é letra, né, mas aí, aí eu não sei quem é esse cara aqui, é esse bonitão aí, Genesis, Nissan, Hero Grande, em sétimo lugar, Osh, Osh deve ter sido, puta, como é o nome do cara, me esqueci agora, puta, não sei quem é não, Osh tá aí o nick do cara, é, Chevrolet, Cadê Chevrolet Brasil, Chevrolet, ainda bem que tá em ordem alfabética, Kazunokota, full japonês, full japonês, full japonês aqui, né, até agora só um da Oceania, é, então em qual? Chevrolet, né, Jaguar, Iseri, o Iseri é o Arrow, né, é, o Arrow, esse também é bem experiente de, de eventos, anda bem, BMW, não sei quem é, Mitsubishi, esse cara da Mitsubishi anda muito, mas aí eu não lembro agora o nick dele, mas anda muito, fez bastante ponto, Mitsubishi e Mazda, né, vamos ver quem foi da Mazda, era o menino Akagi, não, Akagi era full Mazda, mas agora ele mudou, aí foi esse Rio aqui, fez bastante ponto até, 1200, uma média de acima de 400, excelente pontuação, então, ó, é isso, esses 12 pilotos de cada região, aí, ó, 12 com 12 com 12, dá 36 pilotos, e aí nesse evento da, da, da Showdown, que vai, deve ocorrer no final de junho, em Salzburgo, na, na Áustria, vão ser corridinhas, que os pilotos vão, se revezam no assento, por exemplo, se continuar no mesmo esquema, no mesmo esquema dos eventos, que eram chamados de FIA, né, no, F FIA, né, no, nos anos anteriores, nos eventos, no World Tour, então, basicamente, é tipo uma corrida, sei lá, de 30 voltas, e aí você tem que usar o pneu macio, médio, duro, e aí cada piloto usa um composto, e cada piloto tem que fazer um determinado número de voltas mínimas, e aí você, como é um evento local, né, todos estão no mesmo local, lá na, na mesma cidade, todos viajam, aí, você pode revezar, né, o cara fica no cockpit, aí, quando ele entra nos boxes, aí o piloto troca de posição, e aí, tem assistência às corridas, e aí define quem é o campeão do evento, beleza, Brasil? Então, é isso, ó, construtores, é isso, as 12 construtoras, mostramos aqui, ó, essas 12, e os representantes de cada região, dessas, dessas construtoras, lembrando que, o Brasil ainda está inelegível, né, não tem nenhuma novidade a respeito disso, então, se os brasileiros não puderem ir, vão os primeiros reservas, e a gente já mostrou aqui, todas as tabelas, agora, Nations, né, Minha Nations, vamos lá, deixa eu só mostrar a vocês aqui, ó, que na Nations é assim, cada, na Nations Cup, são 5 regiões, né, América do Sul e Central, que é a nossa, América do Norte, eles dividem, né, as Américas, aí a Europa continua, uma região só, e eles dividem também, Ásia e Oceania, cada uma tem a sua região, Ásia e Oceania, aí, ó, a temporada 1, definiu 6 vagas para a Europa, 3 vagas para a América do Norte, 2 vagas para a nossa região, 3 vagas para a Ásia, e 2 para a Oceania, vamos ver aqui, a nossa região, Menino Didico e Menino Péro, né, os dois aqui, top 2, Menino Fabrício aqui ficou a 2 pontos, F, né, F, Menino Fabrício quase conseguiu, se o, se o Didico não foi elegível, aí quem vai é o Rodrigo, né, porque o Fabrício também é brasileiro, aí iria Péro e Rodrigo, né, que são 2 vagas aqui para a nossa região, então, acabou as Américas, América do Norte, Menino Drifter, Menino Rob, e Menino Ethan aqui, né, esses 3, lembrando que tem um limite de 2 vagas por país, né, ó, aqui, ó, número máximo de competidores no mesmo país, então aqui, ó, mesmo se o Menino Dino, tivesse em terceiro na frente do Ethan, o Ethan seria, seria classificado, porque ele não poderia ter 3 americanos, né, América do Norte são 3 vagas, como a gente vê aqui, que eu acho meio demais, né, mas, full, full críticas, mas, tem um limite de ir por país, né, então, aqui não poderia ser nenhum outro americano, teria que ser o Menino Ethan, por exemplo, se o Ethan fosse americano, quem teria se classificado era o Leicester, aqui em 5º lugar, aí esses 3, aqui na América do Norte, Europa, né, Europa tem um pouquinho de diferença, são 6 classificados, mas eu acho que alguns, já estão classificados, por terem sido finalistas mundiais, né, são 16 pilotos que vem dessa temporada que acabou, ó, com 3, 5, com 2, 7, com 3, 10, com 6, 16, e nisso daí se juntam com os top 16 da final mundial do ano passado, e daí dá 32 pilotos, vão ser 32 pilotos na Nations Cup, na Showdown, e 36 pilotos que a gente já mostrou, da Manufacturers, né, então, a temporada 1, oficial, online, definiu os 16 pilotos que vão se juntar aos 16 finalistas mundiais, que são esses aqui, ó, aqui é o resultado final, Mino Galo, Miyazono, Tsutsu, Rosetti, Bonnelli, ó, por isso que o Bonnelli não estava jogando as nações que ele já estava classificado, Cangreta também, aí, Llorotti, Fulvaros, Mino Gil, o Giojo Mangano, Mino Igor, aí o McEwen, o Lee, né, o Lee, ele é australiano, né, quando tem a bandeirinha aqui, quando tem a estrelinha Austrália, sem estrelinha Nova Zelândia, né, full aula de geografia de graça pra vocês, é, Ryota Kokobun, né, que é o Akagi, Mino Koki, Mino Kawakami, e o Menino Death Sun, né, esses 16 aqui estão classificados, aí a gente tem que ver se tem algum, por exemplo, o carinha, o Belga, cadê o Belga, o Belga, ele chegou em 28, 28 aqui, empatado, né, então, ele não se classificou no ano passado, então, ele teve que correr a temporada 1, e ele ganhou aqui a temporada 1, né, aqui é da, aqui é só da EMEA, né, da Europa, então, ó, esse carinha se classificou aqui, o Kinter, né, anda pra caralho, Mino Kylian tá aqui, ele chegou lá atrás, ele não tava classificado, então conta, mais uma vaga, duas, Mano Rodrigues também não tava, três, esse Busnelli aqui, tá, acho que não, não teve nenhum Italiás, só o Jorge, só o Jorge, né, é, quatro, ó, mais um quatro, Coyote, Coyote, tem algum inglês aqui? Não tem nenhum inglês não, então, quinto, Coyote, é, o menino De Bruyne aqui, né, Kevin De Bruyne, é, se eu não me engano, esse cara é de menor, velho, esse cara é de melhor, é de menor, é, foi o que eu escutei, se ele for de menor, aí pula, vai pro Urra, só que parece que o Urra também é de menor, então, ele, parece que ele, eu tenho quase certeza que ele não tem 18 anos, então, pula mais um, seria o Adam, né, o Adam, acho que ele foi em final de chão mundial, deixa eu ver se ele ficou no top 16 aqui, é, o Adam não ficou no top 16, então é isso, é, eu tenho quase certeza que os classificados na Europa são nesses seis aqui, Quinten, Kylian, Manu Rodrigues, esse Busnelli, Coyote, e aí, de menor, de menor, Adam Tapai, sexto, e aí, aquela coisa, se um desses seis não puder ir, aí chama esse polonês aqui, se ele, se ele não puder ir, aí chama o Rick, e assim vai, né, até achar os, os seis, as seis vaguinhas delícia, aqui agora é, já, é Ásia, né, Ásia são três pilotos, mesma coisa, e a Manaka, ele tá aqui no top, no top 16, não tá, então ele se classificou, conta como uma vaga, esse CRV, tá no top 16, eu acho que ele não foi em final de chão mundial de nações, ano passado não, tá não, e como tem o limite de países, né, a próxima vaga vai pro menino Saika, né, F-Ox, F-I-Z, né, o Arrow, vai pro menino Saika, o Saika foi em final de chão mundial ano passado, foi, só que ele chegou, ele não ficou no top 16 não, então ele não, ele não tava com a vaga por ter sido em final de chão mundial ano passado, ele não, ele não pegou o top 16, então, as três vagas aqui da Ásia são, Iamanaka, CRV, e Saika, e aqui na, na Oceania, infelizmente, não tá mais aparecendo, velho, a aba de nações, mas eu sei quem foram os pilotos, foram dois, foi esse Twitch aqui, ó, esse carinha, ele foi o campeão da Nations Cup, são duas vagas, né, aqui ó, a Oceania, duas vagas, também acho que é muito, é, pra Oceania, mas é, eu vou explicar, acho que tem uma certa, razão pra isso, aí ó, o Twitch, ele foi o campeão da Nations Cup, na, na Oceania, e o outro foi o Side Dog, né, o Bishop, aí chegou em segundo lugar, aí esses dois, se classificam também, eu acredito, velho, que, por exemplo, a nossa região, ela tem, ela só tem duas vagas, porque a gente tem, quatro pilotos aqui, no top 16, Bonelli, Cangretti, Bonelli, Cangretti, é, Llorotti e Igor, esses quatro já estão, já estão classificados, né, pro, no caso, pro Showdown, e aí, aí por isso que eles, eles, eles dão mais duas vagas no online, porque aí juntando duas com quatro, que a gente já tem, seriam seis pilotos da nossa região, no Showdown, né, que são 32 pilotos, América do Norte, por exemplo, só tem um, né, só tem um, o Dev Sun, só o Dev Sun se classificou aqui, é, só ele ficou no top 16, no ano passado, aí por isso que a América do Norte, acaba levando uma vaga a mais, ó, acaba ficando com três, na, pra temporada online, então um com três, quatro, a gente, quatro com dois, seis, a Ásia, três com a Ásia, tem quantos aqui, um, um japonês, dois, três, a Ásia tem três, com mais três, seis, ó, até mesmo quanto da América, aí, Oceania, 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 Oceania que tem um bocado aqui, agora, né, velho, Oceania tem um, dois, e mais os dois lá, Oceania tem quatro, mesma coisa da América do Norte, e Europa, vamos ver a Europa aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis com mais seis, doze, né, a Europa realmente tem que ter mais pilotos, que a população é bem maior, então é isso, velho, fica aí definido, esses são os pilotos, esses são os pilotos, assim, como a gente falou, né, são os titulares, entre aspas, né, são as primeiras escolhas, e aí, sempre existe alguém que não pode viajar, ou não tem passaporte, não tem documentação, e no caso do Brasil, por exemplo, é o país não ser elegível, né, que a gente não sabe ainda qual é a razão, é alguma coisa burocrática, mas tipo assim, geralmente, pela minha experiência, é, quando acabam os eventos, que classificam para eventos, é, em lá, né, eventos World Tour, na semana subsequente, no caso, a partir da manhã, hoje eu estou gravando no domingo, né, a partir da manhã, na segunda-feira, é, deixa eu voltar aqui, a partir da manhã, na segunda-feira, isso, a Polifone já deve começar a mandar os e-mails, perguntando se a pessoa, está apta para participar, a data dos eventos, vai pedir documentação, passaporte, essa coisa toda, né, e aí, os pilotos vão começar a responder esses e-mails, e caso, algum piloto não possa participar, aí a Polifone vai começar a ir atrás das reservas, tal, por isso que tem que ser com antecedência, tem que ser com muita antecedência, então, acho que a partir da manhã, os pilotos já devem começar, os pilotos classificados, os primeiros colocados aqui, esses pilotos que a gente mostrou, já devem começar a receber e-mails, da Polifone, pedindo documentação, perguntando se está apto para participar dos eventos, nessas datas aí, e na data que o evento vai acontecer, e aí, velho, tipo, se os pilotos brasileiros não receberem esses e-mails, acho que a partir de semana que vem, aí já é um indicativo que, infelizmente, velho, de maneira muito frustrante, o Brasil vai acabar continuando inelegível, e são quantos pilotos brasileiros? Igor, Didico, Bonelli, né, esses três estão nos dois campeonatos, não, Igor, Igor e Didico, Igor e Bonelli só, os dois estão nesses três, em nações e construtores, aí, aí tem, é, o Didico também, o Didico classificou, Didico também, aí, e tem mais, é, o menino Amarok, né, pela, pela Voxivag, e o menino Arte, né, são cinco pilotos brasileiros, que aí, estariam perdendo as vagas, né, caso para o Brasil, continuem inelegível, tomara que isso não aconteça, né, velho, é, todos esses pilotos aí, o Amarok, ele nunca foi para o World 2, né, porque, é, ele, quando ele começou a se classificar, os eventos estavam online, o Bonelli só foi para o World 2 também, quando ele começou a jogar, é, ele começou a jogar em 2019, né, então, já, já pegou quase, nunca no início da pandemia, Didico e o Igor não, já são, bem experientes, e o menino Arte também, né, nunca, nunca tinha se classificado para nenhum, nenhum evento, nem online, nem World 2, então, principalmente para esses dois, né, velho, para o menino, é, Amarok e o menino Arte, seria uma grande decepção, né, não perder essa chance de viajar, não sei se eles já viajaram, né, se já, já saíram, já foram para o Xerio, para o Brasil, é, fora do Brasil, é, é uma, é um evento bem bacana, velho, é, bem organizado, da Polifone cuida de tudo, você não precisa se preocupar com nada, então, a gente torce, né, velho, que, que o Brasil fique elegível, porque eles mereceram, né, eles foram os melhores das marcas, Didico também, inclusive, foi o melhor das nações, então, a gente torce aí, para que o Brasil continue, é, possa, a, 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 a ser novamente elegível, né, que esses pilotos, é, tenham a recompensa de viajar, aproveitar a viagem e competir, né, competir pelas suas marcas e pelo seu país, aqueles que vão representar na Nation's Cup, é, vamos torcer, né, velho, vamos torcer que eles merecem, que eles mereceram, né, eles tiveram o mérito de serem os melhores das suas marcas, barra países, né, nos campeonatos online, é, vamos torcer para que a Polifone resolva isso daí, beleza, Brasil, então é isso, vamos ficando por aqui, aí agora, o campeonato volta, perdão, o campeonato volta agora, no começo de agosto, para a segunda temporada, e aí, a gente vai fazer de tudo aí, são 10 rodadas, contam 5 resultados, contam a metade dos resultados, a gente vai tentar aí, levar a Hyundai, para pegar o top 12, vamos torcer para um calendáriozinho, um pouquinho melhor, para mim na Hyundai, não tendo muito combo aí, com consumo de combustível, já ajuda bastante, então é isso, acho que, não esqueci de nada, mostrei todos, está rolando também aí, a Copa Toyota, né, mas a Toyota não acabou, ainda, a Toyota dura quase o ano todo, hoje, acho que tem uma rodada hoje, acho que é, quarta rodada, né, tem mais 3 rodadas ainda, ela é mais espaçada, não tem um calendário fixo, vai, as rodadas vão acontecendo, de maneira meio aleatória, sempre aos domingos, mas, não tem uma sequência, direitinho, como era, Nexos e Manufactures, né, que era todo final de semana, então, tem a Toyota também, que aí eu não sei, como é que vai ser a Toyota, se o, eu não vi nada a respeito, o Brasil está inelegível para a Toyota, mas para Nexos e Manufactures, está inelegível, e vamos torcer para que, acredito que não tenha muito, muito mais tempo, para resolver essa pendência, velho, porque é como eu disse, o evento vai ser agora, no final de julho, e a Polifone, ela manda os e-mails, ela dá um certo prazo, né, para você responder, se você não responder, o e-mail, então, fiquem atentos também, os pilotos, eles já sabem disso, né, caixa de spam, essas coisas, fiquem atentos, porque, se você não responde o e-mail, a Polifone entende que, você não, não está interessado, né, aí ela já vai procurar, o primeiro reserva, segundo reserva, e assim vai, até achar os pilotos, para, até fechar, né, as 32 vagas da Nações, e 36 vagas de Constitores, beleza Brasil, então é isso, a gente vai ficando por aqui, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, nos comentários, se tiver curtido o vídeo, agradeço, se puder deixar o like, se inscrever no canal também, se não for inscrito, acionar o sininho, para receber as notificações, e é isso aí, a gente volta aí, hoje é domingo, segunda-feira, segunda-feira tarde agora, a gente volta com as diárias, delícia da semana, beleza Brasil, então é isso, até mais, tchau, tchau, tchau,